O que é que vai estar aqui? Bem... Estamos em live. Estamos em live. Olá. Acho que é. Agora quero ver se está tudo a funcionar certo. Espero não lagar durante a live... Não te parece... Eu o vejo. O que está a dizer? O que está a dizer? Está ligado, é uma pessoa minha? Espera aí, que não é o que está. Não. Ei, saldo. É só para aquecer? Às 2 da tarde? Se aquecer, pô é. Bom saber que não eras o meu subscritor. Hã? É, estou a fazer o que me fazes, calma. Só estou para aí as minhas notificações. Tenho que tocar de novo, pô. Ei, o que é isso? Aí estás ligado, estás? Pesado. Estou ligado? É. Como é que meus vídeos não laguem na stream lá? Deve ter a ver com o bitrate. Quanto é que tens bitrate? Sei lá o que é isso. Hã? Não sei o que é isso, deixa eu ver. Nas definições... Espera aí. Abrir o bitrate. Eu paro, eu paro, pera aí. Eu paro, eu paro, eu paro. Bi. Agora se calhar vais ter que parar de live para mudar. Não o vees? Não tenho certeza. Yeah. Vou onde? Configurações? Yeah. E agora? Deve ter aí tipo transmissão agora, olha lá que é. Transmissão. Deve ter aí tipo bitrate ou qualquer coisa. Não é? Não. Não. Só tens chave, servidor e serviço. Então não é em transmissão. É... Saída? Espera aí. Transmissão de saída. Não. Não é saída. Bitrate de áudio. É isso. É quase isso. Espera aí. Eu já te digo ali. Espera aí. Deixa eu abrir um móveis. Bitrate do vídeo. Está aqui. 4000. Isto é vídeo. O de vídeo. O de vídeo. O de vídeo. O de transmissão. Transmissão e depois diz bitrate do vídeo. Quanto é que tens de transmissão? 4000. É pouco. Quanto é que tens? Eu tenho... 9000. Mas estou para ser magro. Quanto mais melhor ou quanto mais melhor? Não tem nada a ver com o PC. TV Connect. o de transmissão. Bem? Supostamente ativei. Tem este... Quase? Sim, 9000. Pronto, deixa eu ver então. Me parece alagado. No OBS. No OBS-A. Pich. Não sei como é que está na stream. Tens a botar ainda a churra. Hummm... Não aparece. No OBS ta perfeito. No YouTube é que não. Camero OBS aparece perfeito. E no outro aparece nenhum aviso em baixo. Aparece, o YouTube não está a receber o vídeo. É que parece o Youtube não está a receber o vídeo. Então termina a live e começa outra vez. E aí E aí E aí E aí